Manter as escolas nas mãos dos municípios é mantê-las desiguais, porque os municípios são muito desiguais. O que a gente precisa para fazer isso no Brasil? Uma carreira nova de professores federais, ou seja, uma carreira federal do professor, com salário federal, como é do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Ministério Público, com um rigor na seleção e um sistema de avaliação permanente, exigindo dedicação exclusiva, para isso tem que se pagar bem, em prédios bonitos, bem equipados e em horário integral. Eu quero uma federalização com descentralização gerencial. Cada escola vai ser administrada por ela própria, pelos pais, pelos professores, pelos funcionários, pelos alunos já mais velhinhos um pouco, do ensino médio. A carreira não, uma só, paga pelo governo federal. Mas a gestão tem que ser local e com liberdade pedagógica. O governo não tem que se meter dentro da sala de aula.